O intenso processo de urbanização dos países foi o responsável por inúmeros problemas sociais urbanos, destacando-se a questão do déficit habitacional. Apesar do termo, déficit habitacional é um conceito que não envolve apenas a falta de moradia nas cidades, envolve também a precariedade da situação de moradia de muitas pessoas que vivem nas cidades. Dentre os principais fatores causadores desse problema, algumas variáveis devem ser analisadas, destacando-se três, a questão do inchaço urbano, a da especulação imobiliária e as fracas políticas públicas. Como assim? Inchaço urbano parte do princípio de que as cidades estão inchadas, ou seja, muitas pessoas que vivem nas cidades não foram incorporadas pelos empregos oferecidos por essas cidades, portanto, acabam marginalizadas socioeconomicamente. Essas pessoas vão ter sérios problemas para adquirir uma moradia, porque existe uma outra questão denominada especulação imobiliária. A especulação imobiliária parte do princípio de que quanto mais cobiçado um terreno ele é, mais valorizado ele fica. Portanto, as pessoas que não têm dinheiro não podem escolher onde vão viver, acabam vivendo onde dá. Quem poderia minimizar esse problema é o poder público, só que as políticas públicas, especialmente no campo habitacional, são muito fracas, não conseguem atender as necessidades da população. Consequentemente, as cidades acabam apresentando um problema muito maior, denominado segregação sócio-espacial. A própria expressão explica o conceito. O espaço está segregado de acordo com as classes sociais. Como assim? Nas cidades, é muito fácil detectar parte da população que está segregada no espaço urbano. Quem são os segregados? São as pessoas que, pela falta de dinheiro, acabam, então, separadas no espaço urbano. Uma marca da população segregada são as chamadas ocupações irregulares, como apresentado nas duas fotografias que estamos vendo. O que seriam ocupações irregulares? Áreas que são ocupadas, que não deveriam ser ocupadas pela população, mas, justamente, acabam ocupadas porque a população de baixa renda precisa viver em algum local. Essa fotografia representa uma área de manancial. Teoricamente, áreas de mananciais são áreas que não deveriam ser ocupadas, são áreas que deveriam ser protegidas permanentemente pelo Estado, justamente porque representam áreas de reservatório de água potável. No caso, esse daqui é o manancial da represa de Guarapiranga, que abastece a cidade de São Paulo de água potável. Teoricamente, toda essa área que está ocupada não deveria estar ocupada, deveria ser área de vegetação preservada, assim como ocorre em encostas de morro. As encostas de morro, às vezes, são preocupantes porque representam áreas de riscos ambientais muito grandes. Por isso, normalmente, escutamos notícias de deslizamento que soterraram pessoas, pessoas que não deveriam estar vivendo naqueles locais. A maior marca da população segregada, muito comum de ser encontrada nas cidades brasileiras, são as favelas. As favelas apresentam características muito marcantes, que podem ser enumeradas pelo desordenamento territorial e pelas precárias infraestruturas sociais. A fotografia nitidamente demonstra o conceito de desordenamento territorial, uma área que foi ocupada sem qualquer tipo de planejamento. Justamente, a falta de planejamento, que vem acompanhada da falta de investimento do poder público, acaba tornando esses espaços, espaços com uma infraestrutura social muito precária. O que seria isso? Falta de escolas, falta de hospitais. Por isso, normalmente, são espaços que abrem um precedente para parte da população acabar caindo na marginalidade, acabar caindo na criminalidade. Pessoas que, sem qualquer tipo de perspectiva de vida, acabam encontrando na criminalidade uma alternativa. O avanço da criminalidade nas cidades acaba criando um outro comportamento espacial, que é a questão da autossegregação. Quem são os autossegregados do espaço urbano? São as pessoas que têm dinheiro. E, justamente por terem dinheiro, preferem se autossegregar, preferem se trancafiar, às vezes, em condomínios fechados. Um tipo de urbanização que cada vez mais cresce em diversas cidades brasileiras. Pesquisas demonstram que as pessoas procuram viver em condomínios fechados, especialmente por causa do aumento da violência. Como podem escolher onde vão viver, acabam preferindo, então, viver nesses espaços mais protegidos. Não apenas viver nesses espaços mais protegidos, como também consumir em espaços mais protegidos, como nos shopping centers. Tanto os condomínios quanto os shopping centers são classificados como enclaves fortificados. Alguns autores chamam de enclaves fortificados todo tipo de urbanização que, assim como um enclave, se diferencia de tudo aquilo que existe em volta. E fortificado porque apresenta um forte aparato de segurança justamente para assegurar aquelas pessoas que estão frequentando esse tipo de ambiente. e também para assegurar